Olá, Eleomar de Lima. Marina Silva, quem diria, Eleomar? Acabou no PSB. Você veja só, Eleomar. A Marina Silva fez um movimento que, obviamente, foi um movimento surpreendente, mas é tão surpreendente que ela entra num partido que é menor do que ela, em certa medida. Isso é estranho, né? Ela faz um intrismo em algum lugar que é menor do que ela. A Marina é uma mulher que teve 20 milhões de votos nas eleições passadas, está com 26% das intenções de voto para esta eleição presidencial. E o Eduardo Campos, se é um líder regional, aparece com, no máximo, 5% das intenções de voto. Então, a Marina, do ponto de vista político, é muito maior do que o Eduardo Campos. A outra questão, Eleomar, é que isso pode ser um movimento que pode dar muito errado para a Marina, eu penso. Por quê? Ela vai ser candidata a vice-presidente, ela não vai ser candidata a presidente. Ela não vai conseguir, a meu ver, carrear todos os votos que ela conseguiria como presidente, como candidata a presidente. Então, isso pode levá-la a uma derrota, ou seja, ela sair menor do que ela entrou nessa campanha. A outra possibilidade seria, digamos assim, o PSB ganhar a eleição e, obviamente, como acontece em todos os casos políticos, assim, uma parte dos correligionários dela migraria para o PSB, que é o partido que iria dominar a política, o PSB queria dominar a política nacional, porque a gente sabe que no Brasil, e até bom que seja assim, o vice não apita nada, ele fica lá só fazendo figuração. E uma terceira coisa ainda, Eleomar, esse é muito ruim para todos, esse movimento da Marina pode levar a sensação, e é uma coisa equivocada, eu acho, mas aquele preconceito de que todo político é igual, porque ela deixou de fundar a Rede Sustentabilidade, que ela dizia que era um partido diferente de todos os outros, e entra num partido da política tradicional.